Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as oito grandes mentiras sobre o Paraguai. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você diversificar a sua vida em diversos países de acordo com algumas características, como segunda cidadania, residências por domicílio, que é tirar o RG em outros países, trocar a sua residência fiscal para outro país, a abertura de empresas offshore, a abertura de contas bancárias offshore, investimentos imobiliários em outros países financeiros e por aí vai. Tem muitas bandeiras aí que você pode fincar em outros países. E se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui eu divulgar a minha consulta inicial que você pode fazer para o seu caso específico. Se você quiser estudar o seu caso específico, você vem em brasileiros sem fronteiras.com.br para marcar a sua consulta. Na página aqui você vai entender tudo sobre a consulta e você pode marcar 25 minutos ou 50 minutos e vai falar comigo. Não é com o atendente meu, é comigo. Eu sou um dos únicos aí que fala sobre internacionalização que você pode falar com a pessoa, comigo. E também quero falar sobre o nosso evento que nós vamos ter dia 17 de junho, no mês que vem, 17 e 18 de junho. 17 de junho é as palestras, os workshops, e 18 de junho são consultas presenciais individuais. Essas consultas presenciais individuais não estão inclusas nos ingressos. Você compra o ingresso, a não ser que seja o UltraVip. Você compra o ingresso e você pode agendar a consulta presencial no dia do evento ou online comigo. Certo? E vai estar aqui o link na descrição. Todos os links de tudo que vocês possam, todos os nossos produtos. Então, tudo no link da descrição, todos os links da descrição e no primeiro comentário fixado. Certo? Nós temos também o nosso, aqui o nosso, deixa eu botar aqui, o nosso e-book gratuito sobre a teoria das bandeiras. Se você não sabe o que é a teoria das bandeiras, tem o link aqui abaixo. Você coloca o seu nome e seu e-mail e você vai receber no seu e-mail, tem que botar o e-mail mesmo, tá? Para você receber no seu e-mail o e-book totalmente gratuito sobre a teoria das bandeiras, para você entender melhor, tá? Nós temos nosso curso Plano B e nosso curso de imóveis aqui também. E gostaria aí de falar sobre as nossas outras redes sociais, Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras. Aí nós temos o X também, o X, que é Carlos Schreier. Bom, pessoal, vamos então falar sobre o Paraguai. Em primeiro lugar, tá, pessoal? Vou deixar bem claro que a minha empresa, a nossa empresa aqui, é Brasileiros Sem Fronteiras, que detém a nossa marca brasileira aí, a teoria das bandeiras. Vocês podem ver, né, que se vocês digitarem a teoriadasbandeiras.com.br ou .com, vocês vão cair no nosso site. A gente defende a diversificação internacional, certo? A gente não defende que você vá para um país e coloque toda a sua vida lá. Então, eu já defendo, já vou deixar bem claro aqui, que nenhum país é perfeito. Nenhum país. O Brasil, muito menos, né? Os países de esquerda, obviamente não. Então, não mude e não coloque nada em países socialistas ou países que têm governo de esquerda, certo? De preferência para os países de direita. Só que nós sabemos que os países são governados por políticos. E a gente vive, na maioria dos países aqui do Ocidente, nós temos um sistema de democracia. E a democracia, ao meu ver, ela é falha, tá? Não estou dizendo que tem que ter um governo autoritário, ditadura, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a democracia não funciona. Não funciona porque a gente sabe que tem corrupção, a gente sabe que os políticos não querem trabalhar, que eles só visam o lucro deles, eles só visam roubar, né? A gente não pode confiar em nenhum político, nenhum. Então, se a gente não pode confiar em nenhum político, a gente não pode confiar na administração deles, a gente não pode confiar em nenhum país, certo? Então, se a gente não pode confiar em nenhum país, a gente tem que distribuir, diversificar a nossa vida em mais de um país. É a mesma coisa que a gente fala, não colocar os ovos no mesmo cesto. A gente fala isso para investimentos, a gente sempre escutou dos nossos pais e avós, não colocar todos os ovos no mesmo cesto em termos de investimento financeiro, dinheiro, né? Mas a gente nunca fez isso em países. Proteção patrimonial e também a proteção da nossa família, certo? E hoje a gente vê bem como é importante a gente proteger a nossa família, né? Você vê aí o que está acontecendo, a tragédia no Rio Grande do Sul, essa tragédia é culpa dos políticos. E você pode proteger a sua família em outros países. Educação de seus filhos, por exemplo, a questão de saúde, que a gente sabe do que eu estou falando. Então, tudo isso é diversificação, tá? Então, indo já para a questão aí do Paraguai, não estou dizendo que o país é bom nem que é ruim. Mas é uma opção de plano A, B, C ou D. Você pode colocar na sua teoria das bandeiras aí, na sua estratégia da teoria das bandeiras. Mas vamos lá. Oito grandes mentiras sobre o Paraguai. A primeira delas, eu anotei aqui, é o Paraguai é o país que mais cresce na América Latina. Eu já escutei isso um monte de vezes, um monte de vezes. E não é um país que cresce pouco, tá? A gente tem que ver como é que você analisa o crescimento. Existe assim, eu sou economista, tá? Mas também não sou o melhor economista do mundo. Eu só leio, tá? E a gente tem que entender que quando o país é pobre, quando o país é pobre e endireita ali no crescimento, é muito fácil de crescer a nível alto, né? Que nem a China crescia. Agora vocês estão vendo que a China não cresce mais tanto. Porque chega na armadilha ali da classe média, né? Do nível médio, que você não consegue crescer nos mesmos números que você crescia. E o Paraguai, pessoal, é um país pobre. E ele ainda cresce num ritmo melhor do que certos países que têm uma infraestrutura melhor. Certo? Então, é muito mais fácil você crescer num país que não tem nada do que um país que já tem uma infraestrutura. Por exemplo, se a gente for comparar quais são os países que mais crescem na América Latina, você vai ver que... Deixa eu dividir aqui. O Paraguai não é um. Deixa eu colocar ali. List of countries by real GDP growth rate. Aqui, diripi é PIB, tá? A gente pode ver, eu coloquei aqui no mundo, né? Os que mais crescem. E no mundo, isso aqui é de 2024 até agora, e o ideal a gente vê em 2023, mas até agora, a Guiana, né? Ou Guiana, está crescendo 33,9%. Por quê? Porque os caras acharam petróleo lá e, cara, não tem nada naquele lugar, não tem nada, é um buraco, é um buraco, não tem absolutamente nada lá. Então, obviamente, está vindo um monte de empreendedores, hotéis, está vindo tudo, e isso tem um crescimento muito alto, obviamente. Então, nem na América do Sul, o Paraguai é o país que mais cresce. Tá? Nem na América do Sul, mas vamos ver aqui em 2023. Aqui, aqui. Aqui tem, aqui a gente pode ver os últimos anos, né? Então, vamos ali no Paraguai. É só vocês procurarem no Wikipedia. A Wikipedia, muitos vão dizer, ah, não, mas não é o melhor lugar para pesquisar isso aqui. Eles divulgam, tá? dados de outros, aqui é do, do, do FMI, tá? Vamos olhar aqui, o Paraguai. Paraguai. aqui o Chile, a gente já achou aqui, ó, 2%, cresceu. Deve ter passado aqui, só um pouquinho. Average. vou botar aqui, aqui máximo. Deixa eu pôr ordem alfabética. aqui, Paraguai. Ele já cresceu aqui, 8, 5, 2, 4, 4, 3, aí teve aqui, provavelmente na pandemia, né? Deu essa diminuída. 4, 0, 4, 3, certo? Em 2023, cresceu 3,2, 3,3%. É isso, aqui Paraguai, isso, 3,3%. Aqui em cima, ó, vamos comparar com o Panamá. O Panamá, nos últimos, três anos, aqui, ó, 15, 10, 7, 4. Isso aqui foi porque, teve o crescimento em V depois da pandemia. 4,6. Então, na América Latina, já o Panamá, ganha aqui. Vamos ver outros países, então, na América do Sul, aqui, ó, por exemplo, o Uruguai cresce bem menos, 1,4. Vamos ver. Bom, já dá pra provar aqui que, Chile 2, vamos ver, Costa Rica. Ó, 3,3 também, Costa Rica. Igual, 5, 4, 5. Então, assim, muita gente fala, ah, venha pro Paraguai, porque o Paraguai é o país que mais cresce na América Latina. Então, vocês conseguem ver aqui, que, não, não é um país que mais cresce na América Latina. É mentira, né, a primeira grande mentira. Outra coisa que vocês têm que comparar também, é o PIB per capita paridade do poder de compra. por quê? Porque a paridade do poder de compra, porque a paridade do poder de compra, ela mede melhor a riqueza de um país, a riqueza de uma pessoa, né? É claro que é a média, mas PIB nominal, não é a melhor forma de ver a riqueza de um país, por exemplo, porque a China é a segunda mais rica do mundo e as pessoas ainda são pobres. Então, dá pra ver que PIB nominal não é a melhor forma. Então, aqui, nesse, List of Countries by GDP, PPP per capita, aqui, você pode ver que Luxemburgo, tem 100, pelo FMI, são 143 mil em 2024, certo? 142 aqui pelo Banco Mundial, e assim a gente está lá jogado em 2021. Então, tem Irlanda, né? Se a gente olhar, e ir descendo aqui, vocês vão ver Alemanha, Áustria, Canadá, vai descendo, tem Espanha aqui com 52, Portugal, 47 mil dólares, né? Por habitante, que é considerável, muito bom. E a gente vê aqui, na América Latina, primeiro Bahamas com 46, e depois nós vamos ter Panamá com 44,797 pelo FMI, certo? 44,797 é a paridade do poder de compra, quer dizer que cada Panamém ganha, se for a média, obviamente não é, 44 mil dólares por ano, certo? E se a gente for mais embaixo, ó, passa da Grécia, da, 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 de várias, Romênia, seis chérides, da Latvia, Malásia, Rússia, Panamá está na frente da Rússia, Maldivas, Bulgária, e se você for descendo aqui, está na frente do Chile com 31 mil, Uruguai com 30, Costa Rica com 28, aí você vai descendo aqui, Argentina com 26, México com 25, China com 25, e aí você vai descendo mais, você vai ver que Brasil está com 20,809, e você vai descendo, vai descendo, vai descendo, e vai ver que Peru tem 16, e Paraguai tem 16,291, isso significa realmente que o Paraguai é um país desenvolvido, é um país com super crescimento, não pessoal, o país é pobre, é muito pobre, certo? É um país muito pobre, vocês vão chegar lá e vão ver que é um país muito pobre, o Panamá aí tem quase três vezes o PIB per capita do Paraguai, certo? E até o Brasil na frente, Argentina na frente, então só para vocês verem que a primeira mentira está aqui, certo? Deixa eu já fechar isso aqui, a gente tem aqui a segunda mentira, Paraguai possui segurança econômica e jurídica, pessoal, o Paraguai possui segurança econômica e jurídica? Não, pessoal, o Paraguai possui menos, não, mais ou menos igual que o Brasil, certo? é claro que o Brasil hoje em dia tem um governo de esquerda, mas tem o credit rating aqui que mostra a classificação de crédito de cada país baseado no risco país, certo? se a gente vai descendo aqui vocês vão ver que, por exemplo, o Uruguai tem BB+, que é uma nota de crédito muito boa, nós vamos descendo aqui e ver que o Panamá tem BB+, mas ele perdeu, tá? Está vendo aqui que está negativo por causa daquelas passeatas lá, daquelas manifestações para tirar a mina daqui, a mina de cobre, então você perde isso, e obviamente isso deve voltar durante esse ano, o ano que vem, isso já tem estudos para isso, certo? Então deve voltar para BB-, e o Paraguai está com BB, então o Paraguai tem, igual o Brasil, a mesma nota de crédito, o mesmo risco, certo? Então é uma grande mentira de achar que você tem uma completa segurança para você botar todo o dinheiro no Paraguai, todo o seu dinheiro, não, você não deve colocar todo o seu dinheiro no Paraguai, é perigoso sim, você não deve fazer isso, certo? Então vamos tocando, a liberdade econômica também, liberdade econômica no Panamá, quer dizer, no Paraguai, o Uruguai é o que está melhor aqui com 70, ainda está no verdinho, verdinho é majoritariamente livre, se a gente entra no amarelinho aqui, que é moderadamente livre, que tem até o Reino Unido aqui dentro, tem a Costa Rica, tem a Colômbia, vamos ver aqui, vamos ver aqui o que a gente acha aqui, Panamá, Panamá está com 63,8 de liberdade econômica, se a gente cai no vermelhinho, o vermelhinho é majoritariamente não livre, certo? E aí nós vamos ver vários países aqui, como Butão, Trinidade Tobago, Jordânia, Honduras, Oman, Marrocos, Fide, Gâmbia, Namíbia, Senegal, Grécia, que a gente sabe que tem problemas, Cambódia, Salvador, que as pessoas adoram Salvador, Nicarágua, vai descendo, esse ano a gente tem o nosso querido Brasil, aqui 53,5, e eu devo ter passado aqui Paraguai, nós temos a Argentina lá embaixo, Desculpa aí pessoal, se eu sou meio cego aqui, eu uso óculos, né velho, Namíbia, Vamos achar aqui, Serra Leoa, Lausos, pelo uso, deve estar aqui no vermelhinho, Camachand, Sri Lanka, Moçambique, Tuísia, Camarões, Níger, Rússia, Aqui Paraguai não está tão ruim, Paraguai está no amarelinho junto com o Panamá, mas Panamá ainda está na frente, né, mas então a gente já está vendo que a liberdade econômica no Paraguai é melhor do que a do Brasil, mas é pior daqui do Panamá, certo pessoal? Bom, fechando isso, a gente já pode comparar aqui também, eu sugiro vocês a darem uma olhada aqui também no Gini, né, que o Gini é uma, é uma comparação assim, se as pessoas são muito diferentes, ou muito iguais, em termos de quanto que elas ganham, né, e o IDH é alto, de certa forma é alto, que é saneamento básico, várias das coisas assim, tá, aí vocês comparem com o Brasil também, Uruguai, Panamá e Chile, certo? Então assim, para fazer o resumo aí, Paraguai, na minha opinião, não é um país, né, com segurança econômica e jurídica, por quê? Porque é um país que tem flutuações, e tem também problemas com essa segurança aí, principalmente com corrupção, altíssima, altíssima a corrupção aí, certo? Vamos para frente, é, estrangeiros, três, né, estrangeiros não pagam impostos no Paraguai, mentira pessoal, pagam impostos, se você se tornar um residente no Paraguai, primeiro você vai se tornar um residente por domicílio, se você viver lá, você vai se tornar um residente fiscal, qual é a diferença? Se você tiver negócios dentro do Paraguai, você vai pagar imposto lá dentro, é um país de tributação territorial, que significa que, se você fizer negócio lá dentro, você vai ter lá a tabela de imposto de renda até 10%, o que é baixo, é bem mais baixo do que o Brasil. Porém, aí tem a lei da maquila também, que você pode lá fazer, importar um produto, né, colocar um pouco de, fazer algum tipo de alteração no produto e exportar, né, esse produto para outro lugar e ali em cima daquele produto você vai ganhar um por cento, só vai pagar um por cento de imposto. Essa é a lei da maquila. Então, sim, você paga pouco imposto no Paraguai, mas você paga, tá? O imposto de consumo é 10%, bem melhor do que praticamente a América do Sul inteira. O IVA da América do Sul inteira aí é na faixa de 20%, 22%, 23%, no Paraguai é 10%. Agora, você paga, certo? Se você vai importar um carro, você pode importar um carro usado, você vai pagar em torno de 15% a 20% mais ou menos na hora de importar, 20% mais ou menos. Então, sim, você paga, tá? Agora, quando você não paga? Você não paga se você tem negócios fora do Paraguai. Não traz esse dinheiro para o Paraguai, deixa esse dinheiro lá fora, né? Aí você sim vai poder não pagar imposto. Se você faz, compra e venda de ações, compra e venda de Bitcoin, o que você quiser. Lá fora, sim, você não vai pagar impostos, porque é tributação territorial, beleza? Então, estrangeiros não pagam imposto no Paraguai, mentira, tá? Vamos lá. Quatro, é fácil abrir conta bancária no Paraguai. Essa daí é muito engraçada, porque tem muitos youtubers que falam que é, né? Não é, pessoal. Não é fácil abrir. Eu sugiro você tentar. Vai lá no Paraguai, tenta abrir a sua conta bancária, mesmo que você já tenha residência provisória. Você não vai conseguir. É muito difícil abrir uma conta no Itaú, por exemplo, Santander, ou qualquer outro banco. Você tem que ter algum tipo de empresa funcionando já, você tem que ser um, algum tipo de comerciante, ser um autônomo, tem que fazer algum tipo de fatura. Se você não tiver isso, você não vai conseguir abrir uma conta. Não vai. Ou tem um apartamento alugado, alguma coisa assim. Você não vai conseguir abrir conta. O que que... Até os paraguaios têm dificuldade de abrir conta, tá? O que que pode se fazer, e eu descobri isso, é abrir uma conta digital, tá? Nesse banco aqui, o Enobank. Tá? Ó, SAUDIGITAL, tal, esse banco aqui, ó, é o banco digital, tá até ruim o site aqui, tá? Mas, é o banco digital dos paraguaios. É o que eles falam que é, tá? Eu sugiro vocês dar uma olhada, o Eno, vou deixar o link aqui, o eno.com.py, tá? Dê uma olhada, é esse, esse banco aqui vocês conseguem abrir só com os documentos de residência, que é a sua carteira de, a sua carteira de identidade, né? E a sua, eu acho que não precisa nem dessa aqui, eu não tentei abrir, eu vou tentar abrir depois pra ver como é que é, mas, essa aqui é a admissão temporária, a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? E sim, não é fácil de abrir conta no Paraguai, então, essa é a quarta grande mentira, é fácil abrir conta bancária no Paraguai, não é fácil mentir, certo? Vamos lá, quinta grande mentira, o Paraguai é um país seguro, bom, depende de seguro, né? Tipo, o Brasil é uma zona de guerra, né? Então, assim, é, Paraguai é um país seguro? Seguro relativamente é Assunção, tá? Aí você vai saindo ali na, na zona, na metropolitana ali de Assunção, aí já vai ficando menos seguro, no interior, não é tão seguro, não é a terra de ninguém, na fronteira com o Brasil, é zona de guerra, tá? O PCC, Comando Vermelho, dominam aquela região ali de Foz do Iguaçu, se você não seguir as regras deles, tá? Era que nem lá em El Salvador, eles dominam, eles mandam no governo, corrupção total, eles elegem, é, pessoas lá no governo, deputado, senador, não sei, e eles mandam, tá? Se você não seguir o que eles querem, e se intrometer nos negócios deles, ou eles vão mandar você embora, ou eles vão te matar, é assim, certo? Então, não dá pra se intrometer naquela região, certo? Não dá, se você vai mudar pro Paraguai, na minha opinião, ou você muda pra Assunção, na cidade, ou você muda pra aquela região lá, das colônias de alemães, na Encarnacion ali, certo? Até você ter uma fazenda, assim, é importante que você tenha, né, as suas armas, etc, você possa se proteger, porque não é um país seguro. Tanto que, tenta alugar um carro, no Brasil, e tentar entrar lá. Nenhuma locadora no Brasil, vai deixar você alugar um carro, pra ir pra lá. Nenhuma. Você consegue, algumas locadoras do Brasil, alugar um carro, e ir pro Uruguai, Argentina, que também é perigoso, Argentina, Chile, tá? Mas você não consegue ir pro Paraguai. Você anda todo o Brasil com um carro alugado. Toda Argentina, Chile todo, mas você não entra no Paraguai. Por quê? Porque é onde levam todos os carros roubados do Brasil. Certo? Então, Paraguai é um país seguro? Não, não é. Assunção é uma cidade segura? Relativamente, sim, muito melhor que o Brasil. Tá? Então, se eu fosse viver no Paraguai, eu viveria em Assunção. Não conheço aquelas colônias lá de Encarnacion, as colônias alemãs, mas tenho escutado muitos elogios, então, lá, talvez sim. Beleza? A gente vai, tá? Para o Paraguai, agora dia 13 de junho, né? Antes do evento. Vamos passar de 13, não, dia 11 de junho. Dia 11 de junho até dia 16 de junho lá. E vamos verificar aí, vamos, a gente vai estudar mais essas, algumas questões lá do Paraguai, conversando com especialistas, tá? Não conversando com gente que não entende. Beleza? Então, quinta grande mentira, Paraguai é um país seguro? Não. É mentira. Tá? Sete, não, não, seis. Assunção é uma capital que tem tudo, né? Uma capital da América do Sul que tem tudo. Não, pessoal. Assunção, pessoal, pega aí, quem conhece São Paulo, pega uma cidade pequena, tá? Relativamente média, do interior de São Paulo. Assunção é uma, sei lá, uma Ribeirão Preto, né? Algo assim, tá? com um aeroporto mais bem, pequenininho também, não tem tantos voos, os voos principais para algumas capitais da América do Sul. Assim, pessoal, Assunção é uma cidade pequena, tá? Falta muita coisa, tá? Tem os comércio que você precisa, tem dois shoppings legalzinhos ali, um de frente para o outro, que é o Shopping do Sol, passeio na galeria, que tem as duas torres lá do Itaú, aquelas torres tortas, que daí aquilo impressiona. estão fazendo vários prédios novos ali, tá ficando legal, estão fazendo investimento, mas assim, você pensa, ah, eu sou um executivo, quero ir para lá, quero procurar um Airbnb para ficar, quase não tem, certo? Então assim, até uma oportunidade, tem construtoras fazendo diversos prédios hoje, inclusive para Airbnb, tá? Então, quem quiser saber mais, a gente tem o curso de imóveis, né? Ou pode entrar em contato com a gente, fazer a minha consulta, que eu posso indicar, né? A gente vende imóveis lá, então a gente vende imóveis na construção, para você comprar, vai ser em torno de 100 mil dólares aí, justamente para você colocar no Airbnb, eles administram para vocês, e está pagando em média aí, de 8 a 10% ao ano, né? Em aluguel. Então, isso é interessante. Agora, falta tudo lá, né? Falta um, sei lá, falta bons restaurantes, sei lá, um shopping decente, os dois shoppings são muito pequenos, bem ruinsinhos mesmo, faltam roupas, faltam lojas de marca, assim, é que depende para cada um, entendeu? Tem gente que mora no interior e vai dizer assim, nossa, está ótimo, está ótimo. Quem sempre morou em grandes capitais, cidades com mais de um milhão, dois milhões de habitantes, não vai se acostumar com a construção, não vai, tá? Quer dizer que você não possa plantar sua bandeira lá? Eu plantei uma bandeira lá, entendeu? É, sei lá, minha, plano 50 lá, plano Z, mas, é bom ter, eu tenho, está aqui, beleza? Assunção é uma capital que tem tudo? Não, mentira, tá? Sete, é fácil tirar a residência provisória e permanente no Paraguai, mentira, é, a facilidade para você tirar uma residência lá, já foi, já foi muito fácil, tá? Antes de 2020, ali, 2021, antes de 2021, você chegava lá, bem feliz, com 5 mil dólares, botava numa conta, você saía com os seus documentos de, de identidade, beleza, era fácil, como era fácil aqui no Panamá. Mas é claro que o país percebe o que está acontecendo, e se aproveita para ganhar dinheiro, os advogados se aproveitam para ganhar dinheiro, né? Os despachantes que está cheio aí no YouTube, se aproveitam, começam a ganhar dinheiro, todo mundo, toda aquela rede, começa a ganhar dinheiro, inclusive, os aproveitadores, que vendem documentos falsos, a gente vai falar sobre isso mais, mas enfim, todo mundo se aproveita dessa rede aí, e tudo fica mais caro, certo? E aí, o que o Paraguai fez? Vamos inventar um processo para a gente ganhar mais dinheiro? O processo de residência provisória, que é aqui, deixa eu tapar só os números aqui, aqui, admissão temporária, que significa, você vai fazer a sua residência temporária, por dois anos, depois de dois anos, você vai fazer a sua residência permanente, certo? Dá para fazer a residência permanente direto? Olha, aí que está a insegurança, tem pessoas que dizem que dá, tem pessoas que dizem que não dá, por investimento, se você chegar lá e propor um investimento para o governo, um investimento, sei lá, acima de 100 mil dólares, 200, 500 mil dólares, depende, eles vão permitir que você faça residência permanente, certo? É isso que eu sei. Agora, se não, é mais fácil até você fazer a residência provisória, depois de dois anos, você repete o processo, tudo igual, e faz a residência permanente. Porém, quem é que consegue ter a residência permanente? Ou, você, vira um residente fiscal, e vive no país, residente fiscal, você vai ter que ter a residência fiscal, você vai ter que manter a residência fiscal. O Paraguai consegue, saber se você está vivendo no país ou não? Não. Entendeu? Eles não conseguem fiscalizar. Você pode ter a residência fiscal, isso aí, eles não vão fiscalizar, porque o certo é você viver mais de 120, 183 dias lá. Mas você vai ter que ser um residente fiscal. Você vai ter que fazer o seu imposto de renda lá, vai ter que estar de acordo com a residência fiscal. Aí você vai ter a residência permanente. Ou, você tem que ter um curso superior. Você tem que trazer todos os documentos do seu curso superior no Brasil, e ter a residência permanente. O que eu vou fazer? Eu vou ter a minha residência permanente, pelo meu curso superior. Um dos meus cursos superiores, eu vou lá, eu não quero viver no Paraguai, eu não quero tirar minha residência fiscal lá. Eu vou ser um residente permanente, através do meu curso superior. Então, é fácil, essa, tirar a residência provisória, também está demorando, tá? Estão complicando, está demorando, esses últimos meses, então, não é bem assim, certo? E a tendência é, eles complicarem cada vez mais, demorar cada vez mais, como no Uruguai, está demorando um ano para tirar, certo? Então, não é fácil. Então, essa é, a sétima grande mentira, beleza? E a oitava grande mentira, que é uma das que eu gosto mais, tá? Que isso, nossa, eu escuto assim no YouTube, tem muita gente falando, principalmente, youtubers, até os americanos, youtubers assim de, internacionais, que vendem um serviço para, os Estados Unidos, para americanos, ou para europeus, que estão trazendo, pessoal, os americanos estão saindo, europeus estão indo, tem muito europeu ali, da Romênia, Bulgária, Polônia, que está tirando, a residência por domicílio, que não é cidadania, tá? E indo para o Paraguai. Mas uma coisa que eu escuto, é que você, pode tirar a cidadania Paraguai. Aí, tem uma questão que, isso é muito importante, pessoal, muito importante. Quem é que pode tirar, a cidadania Paraguai? Somente, quem, nasceu no Paraguai, ou quem é filho e neto de Paraguai. Certo? Esse é o básico. Esses daí, podem também ter, dupla nacionalidade, com outros países. pontos? Só esses. Se, por um acaso, um estrangeiro, vem, para o Paraguai, para viver no Paraguai, e quiser, ter a cidadania Paraguai, ele vai, que, renunciar, a cidadania, que ele tinha. por exemplo, você brasileiro, vai para o Paraguai mudar agora, e você quer ser um cidadão paraguaio, com passaporte, você vai renunciar, obrigatoriamente, senão, você não vai ser um Paraguai, a sua cidadania brasileira. Certo? Ou, você continua só com a brasileira, e não tenha Paraguai. Tá? Salvo, e você pode ler, na Constituição, que é o melhor lugar, para ler essas coisas, tá pessoal? A Constituição de um país, tem lá, as regras de cidadania. Você pode ser um cidadão do antigo país e do Paraguai, com múltipla cidadania, dupla cidadania, países que tem acordo, múltiplo, um acordo com o Paraguai. Qual é o único país que tem um acordo? Espanha. Espanha, é o que está escrito lá. Certo? Se o Brasil vai ter um acordo um dia, não sei. Tá? Estão falando que Itália, IET, Itália, Argentina, não tem. Certo? Se você nasceu em outro país, e quer ser um Paraguai, você tem que perder a nacionalidade. Aí você vai se tornar um Paraguai. Em três anos, vivendo como residente permanente, você vai renunciar a sua cidadania anterior, e vai virar um Paraguai. Se você não quer, se você quer manter Brasil, Brasil e Paraguai, beleza. O que o pessoal anda fazendo? Porque você vai dizer que tem gente que tem a cidadania, né? Tem. Fazendo coisa ilegal, pessoal. Comprando a cidadania por 5 mil dólares, por 10 mil dólares, de forma ilegal, com político metido nisso. Certo? Então, se pegarem, vai acontecer que nem o Ronaldinho Gaúcho. Vá pra cadeia. Vá pra cadeia. Foi isso que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Pegaram ele, estava lá, documento de passaporte, com a cara dele lá, e sabiam que era um brasileiro ainda. Vou pra cadeia. Certo, pessoal? Então, não faça isso. Não faça. Vai com o advogado, faz isso direitinho, tá? More, viva lá no Paraguai, 3 anos, abdique da sua cidadania anterior, e vire um Paraguai. Ou espera ter algum tipo de acordo. Ah, mas eu vou pegar a espanhola primeiro, e depois você. Você vai ter que renunciar a brasileira igual. Né? Você só pode ter as duas. Então, não pega do Paraguai. O passaporte é ruim. O passaporte é muito ruim. Certo? Ah, mas ele tem entrada para os Estados Unidos, lá no visto é 2 e tal. Beleza. Mas aí você pega o espanhol e pronto. O espanhol permite você ter brasileiro e espanhol. Então, pega o espanhol, vive dois anos na Espanha e pega. Beleza? Então, é uma grande mentira que você pode ser cidadão paraguaio e brasileiro. Tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre como conseguir, a gente faz todo o processo de residência provisória e permanente. Tá? Nós trabalhamos com empresa, abertura de empresa lá. Certo? Se você quiser conseguir os seus documentos fiscais também lá, a gente faz tudo. A gente só não abre a conta bancária, porque é praticamente impossível. A gente não pode ajudar isso para você. Você vai ter que fazer isso sozinho. E a gente vende os apartamentos que eu estava falando para você. Se você quiser saber mais, vem na minha consultoria. ou, deixa eu botar aqui, adquira o nosso curso de imóveis no exterior. Nosso curso de imóveis no exterior. residenciar em São Paulo, não se esqueçam o primeiro lote com 50% de desconto somente até o 19 ou dia 19 agora, né? De maio. ou quando acabar os ingressos para o lote especial. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Dê o joinha aí. Sigam o canal, tá? Passem isso para os seus amigos, porque informações desatualizadas, ou, às vezes, a pessoa não sabe, bota informações no YouTube, ou, às vezes, está fazendo de má fé. É melhor você, primeiro, pesquisar bem e saber se realmente o que estão passando para vocês é de verdade, para você não cair em roubada. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.